Bic News agora com os números da vacinação no país. Mais de 119 milhões e 418 mil doses da vacina contra o coronavírus já foram aplicadas em todo o Brasil. Segundo o levantamento do portal R7, 86 milhões e 658 brasileiros já receberam a primeira dose. O número representa 41,04% da população. Já a segunda dose foi aplicada em mais de 32 milhões e 515 mil pessoas. O que equivale a 15,36% da população. No mundo, mais de 3 bilhões e 540 milhões de pessoas já estão imunizadas. China, Índia e Estados Unidos foram os países que mais vacinaram até o momento, de acordo com a plataforma All World in Data.